Não podia ver uma briga que eu ia pra cima. Eu era pura revolta. Cansei de ver minha mãe chorando porque não tinha nada pra gente comer. Eu e meus quatro irmãos, a gente tava morrendo de fome. O choro da gente já era mais resmungo mesmo, porque não tinha nem força pra chorar. Tinha vontade de fazer uma besteira. Eu era mais velha, então por isso eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. E foi por isso que tudo aconteceu. Fui pra rua sem saber o que ia acontecer, onde eu ia. Eu tava com muita raiva, era só disso que eu sabia. Daí eu vi aquela velhinha, uma sacola cheia de comida. Peguei, saí correndo. Não olhei pra nada, eu só pensava em correr e saí pra mim. Foi uma alegria tão grande, tanta coisa pra gente comer. Meus irmãos ficavam tão felizes com uma maçã, uma laranja. Poxa, daí ficou muito mais fácil achar que tava tudo bem, que não era roubo. Era só o que eu tinha que fazer. Eu voltei lá, pra pegar de novo. A feira era bem perna da oportunidade. E não era de gente bacana não, era de gente só um pouquinho melhorzinho que a gente mesmo. Entendeu? Foi aí que eu vi. A velhinha que eu tinha roubado. A mesma. Ela olhou direto do meu olho e eu fiquei apavorada. Não consegui mexer, não consegui fazer nada. A primeira coisa que eu pensei foi que ela ia chamar a polícia. Sabe o que ela fez? Falou, vem cá, menina. Toma pra você. Ela me deu outra sacola. Tinha. Qual é o seu nome? Eu não consegui sair do lugar. Não consegui falar nada. Só fiquei olhando pra ela. Não acreditei. Pensei na minha avó. A senhora disse, então, pra eu ir lá toda quinta, naquela mesma hora, que ela ia ter um sorriso pra mim. Sabe o que que era? Uma sacola de frutas, legumes, peixe e um livro. E ela disse, na próxima semana, quando você vier, você vai ter que me dizer tudo o que estava escrito nesse livro. E é isso. Foi o que aconteceu. Um anjo na minha vida. Eu me informei que essa velhinha, a dona Lala, ela foi a minha fada madrinha. Fazem três anos já que ela morreu. E graças a ela, eu não precisava mais da sacola. Eu consegui um estágio muito bom. Só que... Mesmo não precisando mais da sacola, eu ia lá toda semana. Desde os meus nove anos de idade. Aquela velhinha, ela salvou a minha vida. Ela salvou a vida da minha família. E no dia que tiver uma filha... O nome dela vai ser Lália. Desculpa. É que me deu saudade. Eu fiquei assim.